Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Que bom que está tudo bem? Dê um like, compartilhe o vídeo e seja sempre bem-vindo! Bom dia! Despunto sol, eu venho a ti, Senhor, dos altos céus. Ouve minha voz aqui, a voz dos rogos meus. Bem cedo, ó Pai, irás me ouvir, sim, desde o arrebol. Com tuas mãos me conduz até o pôr do sol. E quando enfim voltar, Jesus, com glória e resplendor, que eu possa então, brilhando em luz, subir ao lar de amor. Na luz da alvorada, minha alma acorda e brada, bendito seja Deus. E quando o dia aquece, eu canto em minha prece, bendito seja Deus. Então as vil fraqueza, transforma-se em firmeza, bendito seja Deus. No meio da agonia, Deus manda-me a alegria, bendito seja Deus. Cantai com alegria, a doce melodia, bendito seja Deus. E a quem minha alma adora, dizeis, nações, agora, bendito seja Deus. E seja o nosso canto, sincero, puro e santo, bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda a eternidade, bendito seja Deus. Bom dia, Deus te abençoe, porque bendito seja Deus.